E hoje é dia de queijadinha! Mas essa é uma queijadinha cremosa também, era um dos meus carro-chefes, fazia muito sucesso. Aí essa semana, semana passada falaram dela, eu resolvi fazer pra presentear umas amigas, e aí vou fazer porque amanhã eu vou levar pro meu pai e ele ama queijadinha. Gente, é muito fácil de fazer. E não esquece de dar aquela força pro canal, de comentar, curtir, compartilhar, ativar as notificações, e agora vamos lá pro passo a passo. Nós vamos usar dois ovos inteiros, mas pra começar a gente vai separar as claras das gemas, porque as gemas nós vamos peneirar. Fazer assim ó, pra tirar a pele, fica mais rápido de peneirar. Gente, não pode passar colher e garfo, tá? Tem que peneirar assim, naturalmente, porque senão a pele acaba passando pela peneira, e é justamente o que a gente não quer. Pra não dar cheiro e nem gosto forte de ovo, como cai, ó. Ficou só a pele. Primeiro vou dar uma misturada na clara e na gema. Leite de coco, aqui tem coco, que eu fiz o leite de coco caseiro, vou deixar o card pra vocês. Ao invés de peneirar, eu deixei com os pedacinhos de coco. Uma lata de leite condensado. O coco ralado, eu vou colocar uma xícara no total, tá? Uma xícara de chá. Aqui tem um pouco menos, porque como eu fiz o leite de coco caseiro, eu usei pra fazer, né? O leite de coco caseiro. Mas se você usar o leite de coco normal, você põe uma xícara de chá de coco ralado. De preferência fresco, tá? Vai fazer muita diferença, porque ele tem umidade. E por último, duas colheres de sopa de queijo ralado. Pode ser parmesão ou meia cura. Como eu vou colocar nas forminhas de cupcake, eu vou usar esse medidor, por causa do bico. Forminha de silicone, forminha de cupcake. Não pode ser aquela de papel, tá? Porque senão ela vai... Ela vai umedecer demais. E vamos misturar bem antes de colocar nas forminhas. Quando você vê que cai coco demais, divide com o irmãozinho, né? Dá uma mexida antes, pra não acontecer de cair um monte de coco junto, que nem aconteceu na minha ali. Forno baixo, bem baixo. 180, 200 graus. Olha como tá douradinha. Ela tem que ficar assim, pra ficar bem crocantezinha por cima, tá? Ó, crocante. E agora ela abaixa um pouquinho também, tá? Não vai ficar autona, não. Eu vou deixar aqui agora, pra esfriar, tá? Gente, ainda não vou tirar da forminha, porque tá muito quente. Como isso aqui é laminado, é bem quente. Deixa esfriando aqui. Agora, se você quiser esfriar rápido, coloque em cima de uma grade. Tira da forminha. Ó, fica molinho, parece um pudim. Geladeira. E pra presentear as amigas, tudo embalado individualmente, como no tempo que eu vendia. Quem já comeu, sabe o quanto é gostosa. E também dá pra assar em forma de pudim. A diferença é que tem que untar com manteiga e açúcar. Tanto na forma maior, quanto nas pequenas, o tempo de forno é de mais ou menos 40 minutos. Agora a gente vai ver se tá cozida. Ó. O palito saiu sequinho. E pra desenformar, é só passar uma faquinha em volta. Tá vendo, gente? A parte de baixo dela fica parecendo um pudim. E pelo amor, deixa esfriar pra desenformar. E na hora de servir, se tiver gelada, aí é o arraso total. Bom, e vocês viram que eu fiz tanto em forminha individual, quanto em forma de pudim. Tanto faz. Fica gostosa do mesmo jeito. Usei as claras, porque eu não me conformava de não usar as claras, e deu super certo. Até hoje, todo mundo comenta, e sempre que eu faço, é um sucesso. E eu espero que vocês também tenham gostado. E se gostaram, curta, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, e vem ser feliz com a Angelita, porque eu espero vocês na próxima receita.